Oi galera, tudo bem por aí? Bora de uma informação do Atlético. Antes deixa eu pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta para quando tiver vídeo novo vocês receberem as notificações e bora se inscrever aqui no canal que tem muita informação do Furacão. Bom, hoje foi um dia tranquilo no CT do Caju, viu? Além que o Rubro Negro realizou atividades em dois períodos, técnico Paulo Turra está trabalhando com esse grupo, tem mais alguns dias ainda de treinamentos antes daquela pausa para as festas de Natal e Ano Novo e aí o retorno vai ser lá no dia 2 de janeiro visando a estreia no Campeonato Paranaense. O que eu posso dizer para vocês é que uma das prioridades dessa pré-temporada do Atlético é trabalhar a consistência da parte defensiva, claro que outras situações são trabalhadas, mas um problema que o Atlético detectou na reta final de 2022 foi justamente isso, algumas situações defensivas que fazem com que o Paulo Turra, enfim, a comissão técnica trabalhe especificamente essa situação, é uma das preocupações para o ano que vem, é uma das situações a serem trabalhadas. E com tempo para trabalhar até a largada do Paranaense, pode ter certeza que o Felipão, que é o diretor técnico, em conjunto ali, enfim, com o Paulo Turra, que é o treinador, está todo mundo de olho nessa situação. Jogadores do Furacão, eles estão trabalhando em dois períodos e assim será até a próxima quinta-feira. Eles chegam bem cedo no CT, trabalham de manhã, almoçam, descansam em seus quartos no CT e depois à tarde voltam às atividades e assim será a rotina até a próxima quinta-feira. Lembrando que esse elenco vai jogar o Paranaense, equipe principal estreia dia 14 contra o Rio Branco em Paranaguá e no dia 7 de janeiro deve acontecer um jogo treino contra a equipe do Joinville. Pelo menos está marcada a ideia da atividade para começo da pré-temporada, mas claro que ainda tem muito trabalho pela frente para esse elenco rubro-negro e alguns ajustes, principalmente de contratações. Gradativamente o Atlético vai trazer reforços pontuais, dependendo aí das necessidades que forem detectadas por Paulo Turra, comandante do Furacão e o Felipão só, né, monitorando tudo isso e de olho em tudo isso. Amanhã novamente treinos em dois períodos e claro, qualquer novidade a gente traz as informações aqui para vocês. Mas como eu falei, hoje foi realmente um dia bem tranquilo, todo mundo trabalhando, todo mundo se dedicando nessa pré-temporada, ninguém no departamento médico. Isso já é bom, né, afinal de contas o Atlético sofreu com algumas lesões ao longo de 2022. Beleza, gente? Obrigada pela companhia de vocês, a gente volta aqui a qualquer momento com mais informações. Lembrando que essa semana ainda tem atividades de pré-temporada e uma pausa a partir de sexta-feira. Curtam o vídeo, compartilhem, espalhem sininho de alerta para quando tiver vídeo novo vocês receberem as notificações. E bora se inscrever aqui no canal, ó, acessa lá, kto.com, tem cupom Monique Vilela, 20% de desconto para vocês. Galera junto aqui com a gente também, Serra Verde Express, Buna Pneus, Plastilite, Tubos e Conexões, Escroque, Madeira e Decoração. E claro, Luciano Santos, corretor de imóveis, todo mundo acompanhando as informações do Furacão. A gente volta a qualquer momento. Tchau. Tchau. Tchau.